Lágrimas Mas caem, os sonhos se vão A esperança se vai E eu já não ouço mais tua voz Como, quando, onde, porquê São questões que me impedem de te ver Lembranças, memórias, tantos sentimentos Um diário a escrever Lamentos e risos São tantas memórias simples Lamentos e risos São tantas memórias simples Perto da graça de Deus Me faz refletir Os teus caminhos mais altos que os meus Os teus pensamentos mais altos que os meus A tua poderosa mão me sustenta Debaixo de tuas asas Eu me abrigo então A tua poderosa mão me sustenta Debaixo de tuas asas Eu me abrigo então Tua poderosa mão Lamentos e risos Lamentos e risos São tantas memórias Lamentos e risos São tantas memórias São tantas memórias São tantas memórias Simples Memórias Simples Lamentos e risos São tantas memórias 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 São tantas memórias